Sargentos Harrison e Becker, lembram da tenente detetive Lynch do gabinete da prefeita? Claro. Olá, senhora. Prazer em revê-la, tenente. Sargentos? A SWAT despertou o interesse de alguns dos poderes que estão nessa cidade e querem a tenente detetive Lynch aqui hoje para... Como disseram no memorando? Conduzir uma revisão departamental. Andei lendo seus relatórios de greve e arquivos pessoais nos arquivos da cidade. Sem dúvida, foi um teste para minha alergia ao pó. E sem dúvida, a SWAT merece a reputação como a melhor. Expectativa que abraçamos. Agora eu estou pronta para uma observação em primeira mão e conversas com o pessoal. Podemos conversar? Sim, senhora. Pode usar o escritório do outro lado do corredor. Obrigada, comandante. Veio observar? O que acha que ela e a prefeita Keren? Bom, três décadas na força me dizem que não é só para uma revisão. Isso aqui é chili bien. É um pimentão recheado com legumes e carnes mergulhadas em... Manteiga? Massa de ovo. Massa de ovo. É. E você frita e aí come tomando... Topeche. Prova isso aqui, ó. É abacaxi. É picante, mas não é doce. É bom. Completa com... Como é que você chama essas bolinhas de massa mesmo, hein? Bunuelitos. 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 Bunuel... Bom, é isso aí. É isso aí. Tia Mara, essa comida é incrível. Se eu soubesse que o Luca morava do lado de uma chefe cinco estrelas, eu já teria me mudado há muito tempo. Saca só. Sabe que esse cheiro tá mexendo com um bando de agentes da SWAT famintos lá fora, né? Acho que estão se preparando pra invadir. Agora imagina que essas delícias culinárias podem ir até você onde quer que esteja, qualquer dia da semana. Como um serviço de entrega? Melhor. Food Truck, tá bom? É um projeto que eu bolei. Todos os fatos e números estão aqui. O que seria preciso pra gente começar a nossa própria operação? A comida guatemalteca é a única cozinha que tem o sabor doce, apimentado e amargo no mesmo prato. E ninguém cozinha como a Ciamar. Não tem nada igual por aí, confie em mim. De Food Truck, você entende? Custo inicial, 60 mil dólares. Isso é pra um caminhão, equipamento, suprimentos. Eu posso colocar 35 se vocês quatro e Rondo jogarem 5 mil cada um. Pode ser um investimento de equipe. Olha, nós já montamos o menu, cara. É maravilhoso. Seu amor, o que você acha de assumir a capital mundial da comida? Se tá falando... Olha, eu sei que eu tô jogando isso em vocês do nada, mas olha só, dá uma olhada só e me digam o que vocês acham. Isso pode virar a nova onda do momento, cara. O transporte chegou. Podem transferir todos os pacientes para a garagem. Olha, ela flertando. Com quem acha que ela tá falando? Deve ser o namorado dela. Deve ser. Mas ela é muito bonita. Eu gostei do batom dela. Eu posso conseguir pra você. Se fizer um favorzinho. Já tomou medicação, Bernice? Já. É que eu preciso ir ao banheiro. O intervalo tá quase acabando. Pode esperar os enfermeiros voltarem pra levar todo mundo pros quartos? Te ligo mais tarde, querido. Ok. Vamos lá, Bernice. Vem cá. Abaixe as mangas. São rigorosos com o código de investimento. Vamos lá. Doutor Shannon, temos uma chamada do quarto 26. Doutor Shannon, temos uma chamada do quarto 26. Volta pro quarto. Boots. Quem é Ida a fim de se divertir? Fim de dêvito para comando. Estamos no hospital psiquiátrico Martin West. Essas pessoas não estão em sã consciência. A menos que uma vida esteja em perigo, só vamos usar força não letal. Isso só acaba quando estiverem seguros. Zico, vai, vai. Três, dois, um. Zico, Chris, barredura, vem comigo. Ken, eu e você no clube da luta. Vamos lá? Vamos lá, entra, entra. Parou, parou. Já chega. Todo mundo com as mãos atrás das costas, agora. Polícia! Me mostra suas mãos. Vira pra mim. Dessa vez eu vou fazer isso, eu juro. Qual o seu nome? Bernice. Bernice, oi. Ninguém precisa se machucar. Vira pra cá. Polícia. Só tô tentando acalmar as coisas. Pode abaixar o pincel e virar, por favor? Gostou? Com certeza. Agora, abaixa o pincel, por favor. Alguém em Beverly Hills vai pagar um dia pela minha arte. Sem dúvida. Agora vira pra cá, tá bem? Quando eu tiver morto, então? Que tal colocar as mãos na parede agora? A tinta não secou ainda. Nas costas. Não! Esse foi o último. Olha só quem teve aula de artes. Comediante. A Street sabe que a gente paga pra lavar a farda, né? Sei. Rondo, achei o guarda desaparecido. Como isso começou? O novo guarda, eu não sei o nome dele. Ele contrabandeou armas, começou a rebelião. Depois fugiu com a Ruth Pearson. Ruth Pearson é paciente aqui? Pelos últimos nove anos, sim. Quem é a Ruth Pearson? Biúva de Wayne Pearson. Eles comandavam uma seita em um complexo em Laurel Canyon, anos atrás. Porque planejou suicídio em massa? Templo de virgem? É. Essa é a esposa do líder do culto? Ruth era tão líder quanto o marido. Só que o Wayne morreu naquele dia e ela não. Muita gente se machucou por causa dele, mas ninguém foi responsabilizado. E a Ruth? O promotor não mandou prender ela? Ele tentou, mas não deu em nada. Ela é ilegalmente insana. Com quem estamos lidando? Ruth Pearson e o marido fundaram o Templo de Virgem no início dos anos 80. Mas em 99, se tornou o culto do juízo final. E quando o mundo não acabou no ano 2000, Wayne trouxe o apocalipse de volta. Depois de um tempo, a Ruth disse que os crentes só poderiam acender a um plano superior de uma maneira. Suicídio em massa? Wayne e alguns superiores conseguiram se matar, mas a polícia e a SWAT salvaram todos no complexo enquanto estavam sob fogo. Depois de todos esses anos, a Ruth se tornou vingativa. Com a ajuda do zelador e de dois amigos, ela está armada e foragida na cidade. Os administradores disseram que contrataram o zelador mês passado com identidade falsa. O Rondo acertou. Checamos as digitais do zelador com os registros e encontramos uma pista. Aquele cara é o filho da Ruth. Todos os três caras são.